Olha gente, esse é o abacaxi para conserva, as vezes as pessoas não conhecem, ela está vendo aqui ó, praticamente no tamanho da cabeça do meu dedo, é raríssimo esse abacaxi, é abacaxi docinho, como se fosse um outro qualquer, aqui ó, o outro aqui ó, ó, é, aqui ela já está madura, tem até a coroinha lá, então, aqui outro aqui ó, esse aqui está mais verde, aí a pessoa fala assim, mas que abacaxi esse, não, esse você só pega ele, tira a coroa dele, né, tira a coroa dele, e coloca no vinagre, né, coloca no vinagre e pronto, está pronto, se cozinhar não, vai cozinhar nada não, aqui ó, é um abacaxi para conserva, né, como vocês podem ver aqui, eu estou mostrando direitinho aqui, a coroinha aí, está vendo aqui, ó, está quase bom tirar lá, está crescendo o, o peru aqui embaixo, um trocinho de baixo aqui, a coroa dele, né, papo muda, claro, ele, 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 ele só está bom, ele só está bom, ele só está bom, quando estiver no ponto da coroinha, ah, limpo, tá, limpo, ah, meu velho, limpo, aí ó, tá vendo, esse abacaxi te conserva, ia ser o único do mundo, né.